É minha gente, M. Bison chega na próxima semana, dia 26 de junho, quarta-feira, e com a aproximação do seu lançamento, a Capcom aproveitou o momento aí pra poder trazer pra gente um guia do personagem, assim como eles fizeram com Akuma, Edge e os outros personagens DLC que vieram depois do roster base, onde eles basicamente explicam tudo acerca do moveset desse boneco. No caso do Bison aqui, eles mostram combos, golpes especiais, os super arts dele também em ação, então a gente vai ver tudo isso no vídeo de hoje. Saudações deles, seu Caio Nobre, simbora pra mais um conteúdo de Street Fighter 6 aqui no canal. Se você curte os nossos vídeos, você já tá ligado no esquema, né cara? Deixa seu likezão aí, se inscreve no canal e ativa o sininho pra notificação dos próximos vídeos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, vocês estão ligados aí no esquema, acessem o nosso site que é o MeioLow.net e confiram os últimos vídeos que publicamos aqui no canal, mostrando a coletânea que a Capcom anunciou no Nintendo Direct dessa última terça-feira, que é o Marvel vs. Capcom Fighting Collection, e o videozinho também trazendo aí todos os detalhes do último patch de Mortal Kombat 1. Tá tudo aqui embaixo, no comentário fixado, acessa lá e dê essa forcinha pra gente também, se vocês puderem, beleza meus amigos? Então, vamos lá, sem mais delongas, deixa eu trocar a minha tela aqui, porque eu já estou com um vídeo da Capcom Brasil devidamente preparado, que tem legendas em português, então a gente consegue ir lendo o detalhamento dos golpes, enquanto o Bison vai mostrando do que ele é capaz pra gente. Sem mais delongas, pessoal, vamos lá, já estou com um grauzinho aqui no volume, simbora. Classificação 12 anos 12 anos M. Bison tem vários golpes de longo alcance, o que lhe permite dominar o oponente com seu controle sufocante no chão. Boa. Tá, eles vão mostrar mais coisas. Use seus poderosos ataques e golpes especiais para criar espaço e controlar o jogo neutro, ou surpreenda seu oponente com o Shadow Rise e suas sequências. Olha, eles estão mostrando os golpes normais do Bison. Beleza. Esse pulo dele é muito louco, né? Esse Shadow Rise, né? Que eles falaram ali. Além disso, ao atingir o inimigo com o Backfist Combo, você plantará uma Psycho Mine nele, sim. Olha, o Backfist Combo colocou a minazinha no boneco, olha lá, bacana. Psycho Mines serão detonadas após um tempo, mas também podem ser detonadas ao conectar com determinados golpes especiais. Olha, ele conectou um golpe especial ali, não detonou. Na verdade, ele colocou a mina, né? Só tá mostrando pra gente a questão do tempo. Aí ele vai colocar a mina e daí eu vou utilizar um golpe especial agora. Ah, nice. Show de bola. Colocou a minazinha no cara de novo. Outro golpe especial foi o Shadow Rise, né, que ele usou. Os ataques especiais que ativam Psycho Mines terão seu dano aumentado, além de permitirem que Bison se mova antes do oponente quando for defendido. Use isso para ganhar vantagem na batalha. Boa. Colocou a mina. Ah, nice. Pegou na defesa ali. Ele ainda ficou positivo pra poder bater na frente do oponente, vamos dizer assim, né? Oh, Psycho Crusher. Ah, danã. Uma investida rápida pra frente potencializada por Psycho Power causa muito dano, tornando-a particularmente eficaz em combos. Nossa senhora, famosa esse Psycho Crusher. Vamos. Ah, avance em direção ao inimigo enquanto estiver envolto em Psycho Power. A velocidade de lançamento desse ataque difere entre as versões leve, média e hyper. É uma ferramenta potente e capaz de causar muito dano, ainda mais em combos. E é carregado pra trás, né, do mesmo esquema que era antes, dos clássicos aí e tal. Ele tá mostrando as variações, né, o leve, o médio e o hyper, que eles disseram no texto. Agora vai mostrar dentro de combo, né? Ó. Acho que foram dois médios ali, depois do Psycho Crusher, não é isso? Projéter de um único acerto não tem chance contra esse ataque, o que o torna valioso em combates de longo alcance. Você ficará exposto a um ataque se o seu oponente for astuto e bloqueá-lo. Não use de forma imprudente. Caramba, o bicho engole o projéter do inimigo. É, mas ele também fica bem negativo se pego na defesa, né? Overdrive. Aumenta o número de acertos e deixa menos abertura quando bloqueado. Isso daqui, no caso, é o golpe amplificado, né? O Psycho Crusher amplificado. Três hits, foi isso ali? Bravo. É, três hits mesmo ficou... Opa! Ele ficou positivo ali? Durante o avanço, você também fica imune a projéteres. Ele pode ser útil se usado a médio alcance para surpreender um oponente mal preparado. Sa senhora, irmão! Ele usou o amplificado ali, engoliu o projétil e ainda acertou o oponente. Double Knee Press. Salte e voe para frente em direção ao oponente antes de acertá-lo várias vezes. Uma ferramenta poderosa para controlar o espaço à distância. Vamos lá! Olha que da hora! A versão Overdrive, ó. Essa versão se conecta a uma joelhada que lança o oponente, ó. Boa! Para poder combar, né? Mais ainda. Essa versão permite que ataques em sequência sejam feitos contra o oponente lançado, mas deixa uma grande abertura no bloqueio. Não arrisque a sorte e garanta que o golpe seja certeiro. Jogou para cima, combou com o Psycho Crusher. Agora vai mostrar na defesa, né? Ele fica mega negativo abrindo brecha para a punição ali. Backfist Combo. Avance e golpeie de revés, culminando em uma palmada poderosa. Planta uma Psycho Mine ao atingir. Vamos ver. Boa! Ah, mandou ali o Psycho Crusher também, ó. Um ataque de múltiplos acertos que explode o inimigo com um grande poder. Quem for tolo bastante para ser atingido por esse ataque será implantado com uma Psycho Mine. Que é o que eles acabaram de mostrar aqui pra gente, né? A Psycho Mine será detonada após alguns segundos. Use essa ameaça a seu favor e sufoque o inimigo com a pressão. Sim, porque o oponente vai ter que ficar prestando atenção ali com relação à explosão dessa mina, segurando a defesa, né? Então, realmente, é o momento do Bison ali pressionar quando essa mina estiver colocada no inimigo. Boa, colocou a mininha. Tá fazendo o taunt ali. Explodiu. Aquele tauntzinho. Nice. Conectar um golpe especial envolto em Psycho Power enquanto uma Psycho Mine estiver no oponente fará com que ela seja detonada, causando mais dor. Mesmo que seja bloqueada, a explosão permitirá que você se mova antes do oponente. Vamos ver. Explodiu. Aí, ó. Permitiu que ele se movesse antes. Caramba. Aumenta o dono e o número de acertos. A versão Overdrive. Nesse Backfist Combo. Nice. Seu oponente estará ao alcance depois desse ataque. Tire o máximo proveito da Psycho Mine para garantir que seus esforços sejam recompensados. Usou a versão Overdrive. Chegou perto do oponente ali. Estourou. Boa. Shadow Rise. Um salto rápido e de grande alcance. Duas sequências diferentes podem ser usadas com ele. A força do botão determinará a distância que você avançará. Shadow Rise dá acesso a dois ataques Overhead, Devil Reverse e Head Press. Vamos ver. Ó, fez o Shadow Rise ali sem apertar nada. Ele tá mostrando as diferenças, né, dos botões. O fraco, o médio e o hyper. A distância que ele alcança ao efetuar esse movimento. Nice, ó. Devil Reverse e o Head Press. Devil Reverse, ativado com um botão de soco, pode ser controlado no ar para se mover para frente ou para trás. Beleza. Nice. Muito clássico, né, mano, do Bison? Use-o à distância e observe os movimentos do inimigo. Use sua rapidez para descer sobre o inimigo quando ele menos esperar. Nice. Espero alguma reação e tudo mais para poder fazer, de fato, esse Devil Attack lá que ele faz, né? Ao Head Press. Ativado com um botão de chute, descerá diretamente sobre o inimigo. Nossa senhora, mano. Duas pesadas no corpo do Malu. Outro salto será realizado depois de pisar na cabeça do inimigo, que pode ser controlado para se mover para frente ou para trás. Ah, beleza. Poder sair fora ali do alcance dele, né? Boa. Para poder mudar de posição também. Pressione um botão de soco novamente para usar o Somersault School Diver. Seu oponente terá pouco tempo para reconhecer e se adaptar antes que você desça sobre ele. Nice. Isso aí deve combar, hein? Amplificar, talvez. Salta automaticamente para onde quer que o oponente esteja. Você fica imune a arremessos até o salto ocorrer. No caso, a versão amplificada, né? Do Shadow Rise. Boa. Mostrando ali as distâncias e tudo do Shadow Rise. Nice. Ah, aí ó. Fica imune a arremessos quando a gente efetua. Os dois ataques de transição também são fortalecidos. A versão Overdrive de Devil Reverse acerta duas vezes e causa mais dano. Ah, que da hora. A gente tinha visto isso lá naquele videozinho mostrando o gameplay do Bison, né? Nice demais. Quando a versão Overdrive do Head Press atingir um oponente no chão, ele fará a transição automática para um ataque de múltiplos acertos. Se for bloqueado, você aterrissará e terá a oportunidade de continuar a sua pressão. Ou seja, ele fica positivo, né? Pelo que a gente tá entendendo e permite que o Bison continue atacando. Vamos ver. Hein? Tome. Ó, é bonito demais os movimentos do Bison, né? Olha aí, ó. Ficou positivo no bloqueio. A versão Overdrive. As versões Overdrive de Devil Reverse e Head Press podem ser usadas depois de um Shadow Rise regular, pressionando os botões simultaneamente. É bom lembrar disso. Olha aí. Nice demais. Nossa, é muito lindo esse movimento, cara. É ajoelhada no pescoço do maluco ali. Bison tem umas boas ferramentas, viu? Knee Press Nightmare. Vamos ver. Atinge as pernas do oponente com uma série de golpes esmagadores, útil para finalizar combos ou como contra-ataque, aproveitando-se da invencibilidade. Isso aqui é o super arte, né? E a skin clássica do Bison, mano. Que lindo. Uma técnica de longo alcance. Use-a em seus combos ou contra-ataques. É invencível aos golpes do inimigo. Guarde bem essa informação. Esse ataque é adequado para ajudar você a virar o jogo em uma luta. Aí, ó. Knee Press Nightmare. Show de bola. Psycho Punisher. Lance o oponente no ar com a onda de choque da aterrissagem de um salto poderoso antes de dar sequência com um ataque forte, eficaz contra inimigos que usam projéteis de longo alcance. Sua direção pode ser controlada para frente e para trás após a execução. Nice. É o super arte level 2 dele, no caso, né? Esse ataque é invencível desde o salto até a aterrissagem. Use a pressão do oponente contra ele ou aproveite quando ele não puder bloquear. Nice. Hein? Ele falou. Psycho Punisher. Doido. A trajetória do salto pode ser controlada em pleno ar. Use esse conhecimento para punir o inimigo por ser ingênuo o bastante para usar projéteis, mesmo a uma distância considerável. Pegue o desprevenido e reduza-o a pó. Hum. Nice demais, velho. Controlando a trajetória da parada, ó. Olha. Hum, tome. Que louco, né, cara? O Bison tem umas ferramentas muito legais dentro do moveset dele, hein? Unlimited Psycho Crusher. Avança em direção ao oponente antes de esmagá-lo no chão com uma força devastadora. Golpe versátil que pode contra-atacar projéteis, ser usado em combos e virar o jogo sob pressão. É o level 3 dele mesmo, né? Um ataque poderoso que utiliza o Psycho Power ao máximo pode ser usado para escapar da pressão, em combos e muito mais. Mostre ao oponente o que é ter força de verdade e faça-o sucumbir perante tal desespero. Ha, ha, ha. Eles colocaram até risadinha no final, mano. Nossa, é muito lindo esse level 3 dele. Hum. Tome. Ó, ativou de novo. Agora foi o Critical Art, né? É o Critical aí, ó. Foda. Muito brabo, viu, galera? Muito brabo. Então, esse aqui foi o videozinho trazendo um guia do Bison, explicando basicamente tudo que ele tem ali em termos de golpes especiais, super artes e combos que a gente pode efetuar com o personagem. Lembrando que ele chega já no próximo dia 26, pessoal, quarta-feira. E nós devemos trazer conteúdo dele aqui no canal para vocês, como modo história, né? Jogando arcade e tudo mais. E quem sabe até uma livezinha testando o personagem. Agora eu quero muito saber de você, querido espectador que está assistindo agora, o que vocês acharam de tudo isso aqui que foi mostrado do Bison? E como é que está a ansiedade de vocês também para a chegada do personagem na semana que vem? Eu vou dar os comentários de todos, pessoal, aí mais uma vez. Não se esqueça do likezão, se inscrever no canal e ativar o sininho para a periodificação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui. Um beijão para todos vocês aí. Até mais. E fuemos, meus amigos.